E olha, a gente tem falado praticamente toda semana que Rio Preto está vivendo uma epidemia de dengue, não é mesmo? Hoje a Prefeitura divulgou um novo boletim com os dados da doença e o número é preocupante. O número de casos confirmados de dengue subiu para 2.834 em Rio Preto. Existem ainda mais 2.763 em investigação e isso quer dizer que os registros podem aumentar. A cidade continua com quatro mortes por causa da doença. Nesse final de semana vai ter mutirão contra o mosquito da dengue. Bairros de 10 regiões de Rio Preto vão receber os agentes de saúde das 8 horas da manhã até as 2 da tarde. É importante que os moradores abram as casas para a vistoria. Só assim os agentes podem identificar os focos do mosquito e orientar como eliminá-los.